A população mundial cresce rapidamente. A produção de alimentos precisa acompanhar esse crescimento. O desafio é produzir mais, com qualidade, em menor tempo, com sustentabilidade. Qual o segredo para vencer esse grande desafio? A resposta é conhecimento. Em uma pequena porção do planeta, isso é uma realidade. Ano após ano, o uso de novas tecnologias proporciona novos recordes de produção de grãos. O conhecimento aplicado à atividade agropecuária elevou a região oeste do Paraná à condição de maior produtora de grãos do Brasil. Em duas décadas, a produtividade média da região aumentou em 244%. Esse sucesso é reflexo de um evento conhecido mundialmente, o Show Rural Copavel. Realizado durante o verão, no Hemisfério Sul, o evento é voltado à difusão de novas tecnologias que impulsionam a produção agropecuária brasileira. Milhares de empreendedores rurais do país e do exterior vêm em busca de novos conhecimentos, que ajudam a aumentar a produção e rentabilizar a atividade. O evento é realizado em local próprio e utilizado exclusivamente para esse fim. Em uma área de 72 hectares, 400 expositores em média recebem visita de mais de 180 mil pessoas nos cinco dias do evento. Reunindo quase 4 mil profissionais, as empresas nacionais e transnacionais expõem uma média de 5 mil parcelas experimentais e demonstrativas. As novas tecnologias demonstradas em pesquisas, equipamentos, máquinas e veículos atraem a atenção dos visitantes, geram grandes negócios e facilitam o trabalho diário nas propriedades. O Show Rural Copavel é uma grande estrutura planejada para oferecer conhecimento e conforto, além de ser o evento agropecuário onde é realizado o maior volume de negócios do setor em nível nacional. Os visitantes podem frequentar o evento gratuitamente e têm à disposição estacionamento gratuito. Restaurante com 4 mil lugares, água natural e gelada em toda a extensão do parque, ruas cobertas e praças para descanso. A cada ano o evento ganha maior amplitude e importância desde seu início em 1989. A contribuição do Show Rural Copavel não é medida apenas pelos números superlativos do evento. Sua contribuição foi fundamental para o aumento da produtividade e a mudança de consciência ambiental do empresário rural. A evolução do empreendedor rural é o reflexo do aprendizado obtido no evento. Produzindo mais com qualidade e rapidez e de forma sustentável, o Show Rural Copavel mostra que o conhecimento é o único caminho para trazer lucros ao produtor e benefícios ao planeta. Show Rural Copavel, o maior evento tecnológico da agropecuária brasileira. Uma grande oportunidade para ensinar e aprender.